São Luís do Paraitinga, à direita Estamos aqui pela Oswaldo Cruz Aproximadamente aí, uns 30 e poucos quilômetros Para Taubaté, para pegar a Dutra para São Paulo São Luís do Paraitinga, distância histórica Saímos da Yubatuba, Praia das Toninhas Aqui na frente tem uma rotatória Acesso para São Luís do Paraitinga Mas é só passar direto nela E continuar seguindo as placas Taubaté, Dutra São Luís do Paraitinga, à direita Passa direto na rotatória, São Paulo E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 E...